Noite de sexta-feira violenta aqui no Conjunto Sagrada Família Mutirão. Uma mulher acaba de ser assassinada com vários golpes de faca peixeira. Aqui nesta rua, onde se localiza o Ciganas Bar, ela teria sido golpeada por diversas vezes. Você vai acompanhar agora o relato de pessoas que ouviram o grito de socorro. E você vai agora acompanhar o seu proprietário do bar. O senhor ouviu quando ela pediu socorro? Exatamente, escutei. Já golpeada, ela estava aqui na porta batendo. Não, quando a gente abriu o bar, passou um rapaz de moto e falou que o rapaz correu por ali. Com certeza já viu ele cair ali na frente, um rapaz de moto. Ela frequentava o bar? De vez em quando aparecia por aqui, com certeza. Mas o bar estava aberto nesse momento? Estava fechado. Estava fechado. Só deu para ouvir o grito de socorro? Socorro. Só isso, nada mais. E aí quando o senhor abriu a porta, ela teria já tentado fugir do... Não, a gente não encontrou ela aqui mais. Apenas quando a gente abriu o bar aqui, olhou, o rapaz de moto, o cara correu por ali. Aí quando a gente olhou aqui, saiu aqui, já estava no chão. Não deu para ver nada? Não, não deu. Muitos rastros de sangue aqui, dá para ver algumas marcas. A calçada foi lavada? Foi. A gente lavou que estava cheio de sangue aqui. Foi na hora que ela bateu no portão aqui pedindo socorro. Só que quando a gente abriu o portão, já não se encontrava mais aqui. O nosso cinegrafista vai mostrar aqui respingo de sangue na parede do bar. O Ciganas Bar aqui no Conjunto Sagrada Família. Muito sangue também pela via. Você vai fazer aqui, para mim, o nosso cinegrafista vai fazer aqui o estrajeto. Ela percorreu tudo isso aqui. Observa que o respingos no asfalto deixa a marca realmente da violência. Um caso bárbaro registrado na noite desta sexta-feira aqui no Conjunto Sagrada Família Multirão. Um pouco mais à frente, as viaturas da polícia aqui no local. Você observa que vários pingos. E aqui percorreu a Maria Elisângela até tombar sem vida um pouco mais adiante. Nesta calçada. O nosso cinegrafista vai mostrar aqui. Vamos conversar com este homem que conhecia Elisângela Maria Barbosa, que foi assassinada com golpes de faca peixeira. A vítima morava aqui próximo? Com certeza. Ela é esposa do meu sobrinho, entendeu? Tem um caso há seis anos. Infelizmente, essa fatalidade que aconteceu com ela, que cujo autor é desconhecido, a gente está tentando levantar, como a polícia também. Enfim, é o que acontece. Parece uma pessoa que procura uma vida, eu acho que diferente. Não sei, cara. Mas essa é a situação. Ela se queixava de algo? Alguém que havia perseguido? Com certeza. De um homem, mais ou menos de 1,70m, do olho azul. Um senhor, já, que havia ameaçado. Ela, não sei, desconheço, não sei o nome. Mas ela se queixava, inclusive, antes de ontem, ela me queixou sobre este homem, que ameaçava matar ela. E com o Pepito também, que é o meu sobrinho, que está viajando e trabalhando em Minas Gerais. As ameaças eram por celular, aplicativo de WhatsApp? Não. Pessoalmente? Pessoalmente. Pessoalmente, ele ameaçou. Não conheço, está certo? Eu não conheço a pessoa, mas, com certeza, essa pessoa tem tudo a ver com esse assassinato aí da Elisângela. A Elisângela tinha 33 anos. 33 anos, né? Uma pessoa excepcional. É uma mulher da vida. Mulher da vida que procurou fazer um programa. Você sabe como é que é essa vida que as pessoas escolhem a viver, entendeu? Mas, infelizmente, essa fatalidade aconteceu. De uma pessoa que já vinha ameaçando há vários dias. Não sei. Repito, não conheço. Entendeu? E isso veio a acontecer hoje. Com imagens de Alan Santos, reportagem de Melk Marques para o portal BR-104.